Recentemente eu vi na comunidade algumas discussões bem interessantes sobre a votação de mobs E por isso eu queria perguntar a vocês o seguinte Vocês usam as criaturas ou os mobs que venceram as últimas votações aqui do Minecraft? Sim ou não? Lembrando que as últimas criaturas que venceram foram essas aqui A Lula Brilhante, que no caso é a Grosquid Também que venceu recentemente foi o LA, que é esse mob aqui E temos aqui o mob farejador, que é o Sniffer E a pergunta é, vocês tem usado muitos mobs aqui no Minecraft? Sim ou não? Escrevam aqui nos passos de comentários Mas bem, agora eu vou comentar um pouco sobre a discussão que eu estava vendo E é algo realmente bem interessante Como a gente sabe, já temos aí a confirmação que vamos ter mais uma outra votação de mobs O que acaba sendo inclusive a quarta votação de mobs em sequência Isso acaba sendo digamos que interessante E o que leva essa questão a ser interessante É porque o Minecraft vem insistindo em repetidas votações de mobs Como se o resultado estivesse sendo muito bom Mas pelo que eu vejo na comunidade Geralmente a votação de mobs leva digamos que a muitas pessoas ficarem chateadas Porque geralmente quando o mob é exibido Não é digamos que tão detalhado assim E quando ele é votado e acaba vencendo um e ele é adicionado Parece que o mob chega incompleto Com poucos recursos e não muito interessante E para ficar ainda mais claro Vamos ter aqui como exemplo a votação mais recente Que no caso foi a votação onde o mob sniffer venceu O sniffer foi apresentado como uma criatura pré-histórica E quando o Minecraft começa a trazer esse contexto A gente imagina que talvez viesse digamos que algum contexto histórico Sobre o passado do jogo Mas acabou não acontecendo Eu mesmo pensei que o sniffer poderia trazer algum tipo de detalhe Até mesmo escrito em alguma matéria oficial Que realmente detalhasse algo sobre o passado do jogo O que aconteceu que levou o mob a ficar extinto Enfim, outros detalhes digamos que um pouco mais aprofundados Porém isso acabou não acontecendo No entanto no vídeo oficial realmente se passava uma certa impressão De que a gente teria algum detalhe a mais Ou de que a gente poderia ter algum detalhe a mais Sobre essa questão do passado do Minecraft Que até hoje é um mistério E na realidade praticamente ninguém sabe como o sniffer foi extinto Mas claro, para ele ter sido extinto Ele viveu em uma época passada Mas ou ele foi derrotado por outra criatura que o caçava Ou então aconteceu uma coisa aqui no mundo Minecraft Enfim, são mistérios que ainda permanecem Mas o que acabou trazendo melhor O que o sniffer acabou tendo aqui no jogo Digamos que de acrescentar a experiência do game Bom, e é simples Como o contexto do mob sniffer é de uma criatura pré-histórica A gente teve que encontrar ele novamente E para encontrar ele é bem difícil Inclusive muitas pessoas até hoje nem sequer encontraram Até para facilitar eu tenho gravado esse vídeo de seed Onde eu mostrava os locais exatos Onde se encontra o ovo do mob sniffer Mas bem, uma vez que a gente encontra o ovo do mob sniffer Aí o ovo é esse aqui que você coloca para chocar E depois de um tempo ele vai chocar E vai gerar aqui essa versão bebê Aí o sniffer vai, digamos que, ficar adulto Depois de um tempo E o que vai acontecer? Ele vai começar a farejar algumas sementes E após farejar ele vai encontrar Ou essa semente da plantocha Ou essa semente aqui da planta ancestral Inclusive ele já está farejando aqui E vai desenterrar uma semente E já desenterrou Que no caso foi essa Bom, e o que acontece depois É que você pode pegar as sementes Do mob sniffer que ele acabou desenterrando E você pode plantar É realmente, digamos que, um tipo de planta Um é essa aqui Que é a plantocha E a outra é essa aqui A planta ancestral E nesse momento Muitas pessoas logo viram potencial Será que essas plantas serão especiais? Será que por meio dela Vamos conseguir fazer novas receitas? Ou algum detalhe desse tipo? Infelizmente não Apesar do sniffer ser um mob, digamos que, ancestral E conseguir farejar sementes Que até hoje Ou pelo menos até antes de atualização Trois and Tails Não tenham sido encontradas ainda Ainda, aliás Infelizmente essas novas plantas Não tem capacidades Além, digamos, daquelas que a gente já conhece São realmente decorativas E que servem para fazer corantes E a grande questão É que aqui no game Já temos uma grande variedade De plantas comuns Claro, não estou reclamando As plantas de mob sniffer Não é apenas uma questão de reclamar Mas pensemos que temos aqui Várias plantas comuns Dessa forma Quando você vê o sniffer Que é um mob que venceu Uma votação de mobs Uma votação que acontece Uma vez a cada ano E além disso É um mob que tem um contexto pré-histórico É um mob que, digamos Que encontra sementes especiais E depois de você plantar essas sementes Você acabar não tendo nenhum efeito especial Você ter realmente um mob que fareja sementes comuns Para você ter plantas comuns Cara, acaba sendo um pouco decepcionante E eu estava vendo algumas discussões Que é o seguinte Muitas pessoas já nem sequer estão mais usando O mob sniffer É como se o trabalho que você tem Para encontrar esse mob E depois aqui encontrar Ou ter essas plantas aqui do game Não vale tanto a pena Porque são realmente plantas comuns Claro, é importante falar Que são realmente plantas bem bonitas Inclusive Ficam realmente muito bem para decoração Porém é como se Tanto o sniffer Como também aqui o LA E também aqui, olha só O Gloosquid Fossem mobs que não tiveram Digamos que adições tão interessantes no game É como se as criaturas que venceram Realmente empolgaram a comunidade No momento da votação Mas depois que elas chegaram ao game Chegaram muito simples E a grande questão É que o Minecraft Poderia adicionar mobs mais marcantes Com realmente habilidades especiais Roots especiais E até mesmo capacidades diferenciadas Então se você ainda não escreveu aqui nos passos de comentários Aproveita para escrever Você tem usado aqui a Gloosquid? Você tem buscado ela no Minecraft? Ou o LA? Ou então o mob farejador? O sniffer? Sim ou não? Escreva aqui nos passos de comentários E essa questão toda Tá sendo baixando comentário na comunidade Exatamente porque o Minecraft Vai fazer mais uma vez a votação de mobs Ou seja A quarta votação em sequência E a grande questão é entender Já que essa votação aqui Não agrada muitas pessoas Por que que o Minecraft Tá insistindo tanto? Portanto Se você tem usado esses mobs Escreva aqui nos passos de comentários Na minha opinião A votação deste ano Poderia ser realmente bem diferente Uma das coisas que eu mudaria Era adicionar criaturas hostis Que fossem verdadeiros Digamos que desafios E eu gostaria que cara Tivéssemos pelo menos a adição De mais de uma criatura Enfim Crie um modelo diferente Ou pelo menos opções diferentes Para que a votação deste ano Fosse marcante E que fosse realmente A melhor votação Dentre essas que aconteceram Nesses últimos anos Inclusive comenta também Se você fosse fazer uma votação de mobs Quais características você queria Que tivesse nas criaturas Que fossem hostis Grandes Pequenos Mobs realmente Digamos que de biomas específicos Os biomas gerais Enfim Escreva aqui nos passos de comentários Só para eu ter uma ideia Beleza? Ah pessoal E olha só Uma pequena porra deste vídeo Para eu relembrar Que eu estou postando aqui Vários vídeos no canal Sobre o trailer do evento Minecraft Live A comunidade tem achado Várias pistas Várias referências Bem interessantes E eu tenho mostrado Algumas delas aqui no canal Algumas referências Apontam detalhes Bem interessantes Sobre a Ancient City Já outras referências Mostram alguns detalhes Que podem ter uma relação Com o The End E quem sabe Podemos ter aí A The End Update Enfim O trailer depois que foi lançado Acabou despertando A curiosidade e atenção De muitas pessoas Que realmente Têm achado várias coisas Bem legais E como eu já falei Eu falei recentemente Aqui no canal Para quem não conferiu Eu super recomendo Que vocês dêem uma olhada Beleza? E também pessoal Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!